Estou aqui onde deveria ser o pátio da obra do Reax Machados E eu moro ali, na rua Adano Gonçalves, encheu Adano Gonçalves, encheu Edson Meduletão E encheu a Padre Osorce, tudo por causa da enchente que ocorreu ontem Todo desse peço aqui, olha, limpou a pista aqui O pouco de lixo tem aqui, toda a água veio e limpou Limpou a pista bonitinho, agora precisa da prefeitura vir para fazer o trabalho de limpeza total dessa via O fato é, todas essas ruas aqui foram cheias ontem, ali naquela região Veja o vídeo A propriedade está ali, olha, e a rua Vamos aguardar passar aqui, porque está cruel, hein Está cruel, mano, está cruel E aço dos machados, está aqui, olha O Padre Osorce encheu, tiraram os carros ali, olha O Edson Meduletão também encheu Ali o barrago, ali dos moradores em rua, já era Talvez até tenha levado alguém aí, não sei, espero que não Mas aqui é o Riacho dos Machados Está vendo aquilo ali, olha Está vendo aquilo ali, olha Aquele era a casa de um morador de rua, a gente cansou de falar, para tirar Espero que o cara tenha saído, porque aqui, olha, está cruel Olha os carros passando, a água ainda aqui, encheu Já dá para passar o carro aqui Está cruel, cara, está cruel aqui E a chuva não para Olha aí, corre Está aqui, olha Riacho dos Machados Ali é o pátio de obra, da obra que não saiu Essa enchente hoje, por incrível que pareça, é providencial Aqui onde eu estou é a rua Aqui tem lixo, pra caramba, e a prefeitura não faz a limpeza Se a gente não pede, não força, não faz o jeito E está aqui, olha Ali aqui estoura a enchente Olha onde eu estou aqui, olha Olha onde eu estou aqui Está cruel, mano, está cruel A reportagem ali ficou presa Ficou presa, vou bater até aqui pelo canto Olha, mano Olha só como é que está isso aqui, mano Está cruel, hein Vou aqui pelo cantinho Olha só Exatamente desse ponto que enche o córrego Vem dali E aqui, olha Olha lá, seis metros, vira três metros Estoura aqui a enchente Vamos ter uma reunião agora com a FIURB, que é 23 Para tratar sobre a obra aqui do Riá Estamos aguardando ansiosos Porque nós precisamos dessa obra Essa obra virou seis obras Cinco Já estão prontas na Aricanduva E aqui que era a primeira para estar pronta Ainda não está E estamos evitando aqui, ó Ocupação aqui na área O fato é Estão pedindo socorro para a Prefeitura Para ver se a gente consegue Essa obra o mais urgente possível Prefeito Ricardo Nunes Estamos nas suas mãos agora Literalmente E é lógico que também é a do secretário da CIO A Dasselig Para ver se a gente consegue A Obrigado.